Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olha aqui, Johnny! Novamente tô com um novo vídeo. É só ligar a câmera que dá vontade de rir, né gente? Olá pra vocês! Quem já estava com saudade do meu olá? Bom gente, hoje eu vim falar de um perfume oriental floral feminino que em minha opinião, e na opinião de 95% das pessoas que sentem ele, concordam que é um perfume bem compartilhável, entendeu? Que é esse daqui, o Silhouette do Christian Siriano. Christian Siriano é aquele designer norte-americano, vencedor do programa Project Runway, que é um reality show aí de designers e tal. E ele ganhou esse programa, é um jovem visionário, ele tá nos seus 30 e poucos anos. E esse cara, ele tem personalidade, porque esse perfume aqui, ele não se parece com nenhum perfume que eu já conheço no mercado. Então, antes de falar desse perfume, quem gosta de mim ou de perfumes, deixa um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Quem não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho aí pra receber as notificações. Quem me segue no Instagram sabia que eu ia falar dessa maravilha, então segue lá, que é arroba Johnny Togneri. E meus queridos amigos, esse perfume aqui realmente é uma coisa que eu amei conhecer. Eu adquiri esse perfume aqui com a Sabrina, da MAC Decans, e ela tá vendendo esse perfume por R$234,00, já com frete incluso. Um ótimo preço pra um perfume importado. E quem tem interesse de conhecer o aroma desse perfume aqui, a Sabrina, ela vende amostras dele também. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o contato da Sabrina. Procure ela lá, que vale super a pena conhecer esse perfume. Meus queridos, vou falar o que eu mais gostei desse perfume. Primeiro, é porque ele não imita esses perfumes da modinha que tá aí. Apesar dele ter sido lançado em 2014, ele não se parece com nada que eu já conheci até o apresado momento. É um perfume bem mutante. Eu vejo que ele muda muito de pele pra pele, seja em fixação, seja também em aroma. Eu testei esse perfume em mim na minha irmã. Na minha irmã ele ficou mais floral. Já na minha pele ele não ficou floral. Porém, uma coisa que é bem comum nesse perfume é todo mundo sentir muita fava tonka. A fava tonka é a nossa baunilha brasileira. Ela tem esse cheiro abaunilhado, amendoado, entendeu? Quando eu fui na Natura, eu tive o prazer de conhecer a fava tonka e o cheiro é muito gostoso. Eu sinto um cheiro macio também nela e levemente especiado, eu diria assim. É um perfume muito gostoso, então tem muito disso juntamente com muito âmbar e benjoins, que são duas resinas muito gostosas. Dá um ar adocicado, quente, oriental, balsâmico à fragrância. Então, basicamente, do começo ao final você vai sentir essas três notas. E dependendo de pele pra pele, pode ser que esse perfume fique um pouco mais frutal em você ou um pouquinho mais floral. Em minha pele, o frutal que eu senti aqui no comecinho da fragrância foi essa coisa de tangerina, um toque de groselha. Porém, não essas groselhas licorosas, comuns em outros perfumes que eu já vi. É uma groselha um pouco mais suavizada, mais natural. É como se a própria groselha estivesse gotejando o suco da sua fruta. Então, é muito gostoso isso, mas eu sinto mais no fundinho. Então, assim, quando eu passo esse perfume, eu sinto esse toque frutal e já vindo com esse toque dessas três primeiras notas que eu falei com você, da fava tonka, juntamente com o benjoin e também com o amba. Mas uma coisa que fica muito evidente na minha pele também desde o começo é o cheiro da ambreta, conhecida também como musk mellow. É como se fosse um cheiro almiscarado, vegetal. E eu sinto essa nota também ganhando mais força juntamente com a almisca. Então, ela fica com um cheiro mais aveludado pra mim. Eu sinto isso muito, muito, muito presente. Entendeu? Bom, quando eu passo esse perfume, eu sinto um cheiro diferente que eu já conversei com outros amigos que conhecem esse perfume. E é o único pra mim, eu não sei porquê. Mas eu sinto um cheiro que de longe não é idêntico, mas de longe me lembra aquele cheiro de doce de leite feito na roça. Não é esse doce de leite industrializado que você encontra no supermercado. Sabe? Eu sinto uma coisa bem gostosa, bem lactônica no começo e levemente balsâmica mesmo, algo meio caramelizado. É o que eu sinto nesse perfume. E depois, esse mesmo cheiro lactônico, que me lembra de longe um cheiro de doce de leite da roça, ele vai mudando, evoluindo pra algo um pouquinho achocolatado. Não é aquela coisa, aquele cheiro de chocolate forte, não. Mas de longe, eu sinto um toque achocolatado. E depois isso vai evoluindo, fica uma coisa mais empoada. Eu sinto um cheirinho fofo no fundo desse perfume. Então, assim, pra mim, em questão de aroma, é um perfumão nota 10. Em questão de fixação, eu já vi muitas pessoas falando que esse perfume fixa mais de 8 horas. Já vi pessoas falando que esse perfume fixa apenas 4 horas. Em minha pele, ele fixou em média de 6 horas e meia, tá? Ele não é um perfume que tem uma silagem grande, ele não deixa rastro. Como no próprio briefing desse perfume, mostra que é um perfume intimista. É aquele perfume mesmo que você passa pra você e uma pessoa que você tá em um encontro sentir. Ele é muito sensual, ele é um brático, ele é misterioso, bem sexy mesmo. Então, quem não viu a propaganda dele, veja, o perfume é bem descrito mesmo nessa propaganda. Então, eu diria que esse perfume é mais intimista mesmo. É um ótimo perfume pra encontro, mas é claro que você pode usar em outras ocasiões que você quiser. Mas, pra encontro, esse perfume é ótimo mesmo. E, meu, essa projeção dele dura em torno de umas 2 horas, não deixa aquele rastro. Mas, todo mundo que chega perto de você consegue sentir o cheiro desse perfume nas primeiras horas de boa. Porém, todo mundo que chega perto de você nas primeiras horas consegue sentir o cheiro desse perfume de boa. Vou mostrar pra vocês a apresentação que a mulherada gosta, a minha irmã que não liga muito pro frasco do perfume. E, quando ela chegou e viu esse frasco, ela ficou doida, pediu pra sentir o perfume. Passei nela e ele ficou um pouquinho mais, eu diria, floral, com umas nuances frutais, mais ou menos assim. Ele vem com todo esse degradê. É como se fosse uma saia de um vestido. Mas, também parece um abajur, alguma coisa assim. Ele vem com o nome aqui, ó, Silhouette. E, bem aqui atrás, o nome do designer, Christian Siriano. Aqui embaixo vem informações. A coloração aqui é um rosé gold, mais ou menos assim. É bem bonito mesmo, devo dizer. Ele é um eau de parfum, tem 100ml, tá bom, gente? Isso daqui é a tampa. Eu falo pra todo mundo, gente, não pegue perfume pela tampa. Mas, esse aqui você tem que pegar pela tampa mesmo. A tampa abre assim, ó. Aqui é a tampa separada, ó. É assim. Esse degradê aqui. Ele vem com o nome Silhouette, aqui. Vou mostrar como ele borrifa. É só segurar de boa aqui mesmo, assim, ó. Muito gostoso mesmo. Bem legal. Vou mostrar pra vocês agora a caixa dele. Que é essa daqui. Uma caixa mais larga. Tá vendo? Vem com os detalhes. Igual o da tampinha, ó. Dourado, preto. Esse rosé gold. Vem o nome, tá vendo Silhouette. Informações aqui atrás. Embaixo. Vem aqui o lote. Essas coisas assim. Que tem muita gente que é tarada em lote. Aqui ele abre. Eu gosto de deixar esse celofone pra proteger a caixa. Porque eu gosto de preservar a caixa. É assim. Você abre aqui. E ainda puxa aqui, ó. E o perfume vem bem estocado aqui dentro. É uma ótima apresentação mesmo. Esse perfume, gente. Eu digo que ele é um ótimo perfume. Mais ou menos pra climas mais frescos. Eu não indico esse perfume pro calor de verão, sabe? Assim, acima de 30 graus. Esse perfume, ele funciona muito bem numa temperatura de 20, 25 graus, assim. É um perfume que é muito mais bem aproveitado à noite do que de dia. Porém, se você quiser usar de dia, sinta-se à vontade. Mas eu acho ele mais bem aproveitável à noite. Meus amigos, esse perfume combina aí com todas as idades. Não importa a sua idade. Se você gostou dele, sinta-se à vontade pra usar. Não tendo mais nada pra dizer, é isso aí. Tá aqui o Silhouette do Christian Siriano. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!